Minha fé está no nosso Deus Eu quero ouvir sua voz bem forte, vai! Vou esperar! Sou eu! Sou eu! Solta a voz, vou confiar Vou confiar Minha fé está no meu Minha fé está no nosso Deus Com os braços levantados Peça nele, peça nele, canta pra ele, vai! Cheio